Música O primeiro passo depois que a noiva encontrou um noivo, que não é fácil, é começar a organizar esse casamento. O ideal é cerca de um ano antes começar o preparativo, principalmente por questões financeiras. O primeiro momento é contratar uma assessoria que possa te ajudar a organizar o teu cronograma, organizar financeiramente a tua agenda. O que não fazer no seu casamento. É extremamente importante pesquisar bastante antes de contratar. O maior erro que uma noiva pode cometer é fechar algo por impulso. Depois, eu costumo dividir em três etapas principais. O primeiro alicerce da festa é buscar decoração, buffet, salão, foto e filmagem e a parte de música. Banda ou DJ? O maior erro para deixar aquela festa não tão bacana é você não acertar tons, formatos, modelos da decoração que sejam condizentes com o espaço que ela está contratando. Então, se o espaço for contemporâneo, evite usar uma decoração muito ousada. Se o espaço for muito moderno, evite fazer uma decoração muito clássica. No passo dois, eu desafio a noiva a encontrar convite, docinhos e bem casados, que são itens periféricos, mas fundamentais. E por fim, no terceiro passo, de acordo com o orçamento que sobrar, a gente instrui a noiva a contratar os itens que vão dar a perfumaria do casamento. Sorvete na pista de dança, atrações para fazer com que o casamento fique ainda mais divertido. E depois de tudo organizado, é montar um bom checklist, fazer um roteiro legal e no dia contar com esses profissionais excelentes que você contratou para que a sua festa seja um sucesso.